E aí, pessoal, tranquilo? Hoje nós iremos conferir aqui nesse vídeo um setup completo que a Logitech mandou para o canal, exatamente. E eu vou conversar para vocês, galera, eu nunca tinha nada parecido aqui no nosso setup com o que eles mandaram aqui de tecnologia. A gente vai conferir juntos cada item aqui que eles mandaram e, assim, vocês vão gostar bastante e provavelmente também vão gostar, tá? Então, vamos lá. Vamos começar aqui, então, com o mouse que eles mandaram para nós aqui. E, na real, cara, eu acho que o que eles mandaram aqui foi tudo o que eles têm de melhor lá, tá? Vou ser sincero. Então, vamos lá. Começando com o mouse, eles mandaram o G903 para a gente aqui fazer um teste, certo? Então, é um mouse, assim, um dos melhores, se não o melhor mouse. Então, vamos lá. Deixa eu ver. Vamos fazer o unboxing aqui rapidamente, rápido. Mas, pera aí, eu estou começando o vídeo aqui. Vou pedir um like. Espero seu like aí embaixo e, também, se você não é inscrito no canal, se inscreve aí para mais vídeos como esse. Vamos dar uma olhada, então, nesse mouse aqui, ver que ele tem. Olha, caraca. Vou chegar mais perto aí para ver. Esse mouse aqui, galera, é o mouse wireless, certo? Ou seja, ele não precisa de fio, tá? Você pode conectar diretamente aí no Wi-Fi para você poder jogar, né? E esse aqui, ele tem muita coisa interessante. Deixa eu fazer aqui o unboxing 100% do mouse. A gente pode conferir também que ele já vem em uma caixa um pouco mais premium, né? Pela caixa aqui, tem um detalhe muito legal. Então, atrás aqui da caixa, vamos ver o que tem? Olha aí, ó. Tem um adesivo da Logitech. Tem esse aqui que, provavelmente, é algum tipo de manual ou algo tipo assim. Aqui, ó, manual de instruções. G903 Lightspeed, muito bacana. E mais algumas coisas aqui da Logitech. Esse aqui é o cabo, se você quiser, certo? Então, nós temos aqui o cabo do mouse e tal, ó. Beleza? Cara, eu nunca vi isso aqui. O que tem aqui dentro desse mouse? Ah, tem aqui o coisinho aqui para poder conectar ele no wireless, certo? Então, muito bacana, ó. G903, muito bonitinho. Ó, caixa personalizada. E isso aqui, galera, isso aqui, ó, é um peso de 10 gramas. Tá vendo lá? O peso de 10 gramas que vai embaixo dele para você poder fazer um ajuste de peso, né? Se você quiser deixar mais leve ou mais pesado também, você pode fazer esse ajuste aí bem tranquilo, certo? Então, fechou. Muito bacana, muita tecnologia para o mouse. Olha só que interessante. Então, que eu estava dando uma olhada aqui, ele tem 8 botões, certo? E ele também conta com o sensor Aero 16K, que significa 16.000 DPI, certo? Então, assim, um dos melhor sensores também. Aqui, você define se ele vai ficar ligado ou desligado, certo? Então, tá aqui. Mouse muitíssimo confortável, tá? E ele também, tanto para destro como para canhoto, certo? Então, você tem essa mobilidade aí. E ele também tem uma pegada um pouco mais aberta, digamos assim, né? Você tem uma pegada ali um pouco mais... Com a mão aberta mesmo, você não fica em cima daquelas outras pegadas. Eu vou deixar o nome da pegada aí, que eu esqueci na tela para vocês, tá? Então, perfeito. Mouse muito bacana, muito bonito. G903. Eu vou deixar também para vocês o preço dele, né? O preço base dele aí, de algumas lojas para vocês se situarem, certo? Então, assim, eu nunca tive um mouse tão, sei lá, tão tecnológico. E, obviamente, galera, depois a gente vai testar tudo isso aqui que eu vou mostrar para vocês, tá? A gente vai testar em conjunto isso aqui e ver como é que funciona o negócio. Vamos lá. Próximo item, então. Vamos aqui para o teclado que eles mandaram para a gente, galera. Esse aqui é o G915. Olha que teclado. A gente pode conferir. Obviamente, porque a gente não está vendo a caixa aqui, né? Não está vendo o teclado. Mas parece ser um teclado muito interessante, muito bacana também, certo? Então, vamos lá conferir o que tem aqui de teclado, tá? Vamos fazer o unboxing aqui. E pode chegar mais perto para poder ver aqui a beleza do unboxing. Olha aí, ó. Logitech e tal. Negócio mais diferenciado. Mais uma vez, pela caixa a gente pode conferir que é um item um pouco mais premium, né? Então, fechou? Vamos abrir aqui, ó. Olha aí, ó. Tem até duas abinhas para você pegar aqui. Olha. Ô, louco, cara. Olha só que teclado bonito, hein? Caramba, hein? Muito bacana mesmo. Ele tem um design muito minimalista. Isso eu já gostei de cara aqui nele, certo? Vamos pegar ele aqui para ver. De perto, bichando. Vamos lá. Olha aí. Olha lá. Está vendo? Está vendo? Ih, cara. Olha só. Muito bacana, hein? Então, aqui nós temos o quê? Temos algumas coisas aqui. Deixa eu ver. O símbolo aqui, né? O símbolo da Logitech como um adesivo, certo? Aqui mais algumas coisas, como manual de instruções e etc. Então, vou deixar aqui já. Não vou ficar fazendo muita bagunça. Mas que é um teclado muito bonito, é. Olha aí, ó. Tem aqui USB para você poder conectar wireless, certo? E o cabo também, se você estiver precisando, certo? Então, fechou. Então, olha só. A gente vai dar um close aqui no teclado agora. Uma das coisas mais interessantes nesse teclado aqui, na real, tem várias coisas. Eu estava dando uma lida sobre ele aqui. Tem muita coisa impressionante, tá? Então, vamos lá. A primeira coisa aqui, sim. Ele é compatível com o RGB para a nossa alegria, certo? Então, ele tem essa ligação de RGB. A gente vai conferir depois. E também a construção dele. Olha só. Deixa eu ler aqui para não me perder. Olha aí, ó. Esse teclado aqui, ele é feito de liga de alumínio e também com magnésio 5052. Primeiro teclado que tem um perfil muito interessante. Por que acontece? Esse aqui é um teclado, que é um teclado mecânico, tá? Só que tem um porém. Esse aqui é um perfil baixo, certo? O que ajuda bastante no tempo de resposta. E ele também, junto com isso, ele contém essa construção muito interessante aí, que vocês viram, certo? Então, assim, ele é um teclado muito bacana e atrás dele é desse jeito aqui, certo? E também, mais uma vez, é wireless. Você não precisa de fio para você poder fazer essa ligação, tá? Então, fechou. E depois a gente vai conferir ali a beleza do RGB. E como vocês puderam conferir, ele tem o switch brown, tá? No caso, é o marrom, com as teclas GL Tactile. Acho que eu falei certo aqui, né? Tactile. Eu vou deixar para você no textinho aí, certo? Então, fechou. É um teclado muito bacana, G915, certo? E vamos lá, partir para o outro componente. Mas aí, você deve estar se perguntando. Nossa, mas eu vou ter que ficar carregando o mouse toda hora? Como é que vai ser? Sei lá, né? Fica meio estranho. Olha só, galera. A gente tem aqui o mousepad Power Play, certo? Esse mousepad aqui, além de ter um conforto legal ali, né? Seja speed control, etc. Ter ali uma construção bacana, né? Ele também é um carregador por mouse, digamos assim, né? Então, como posso dizer, muita tecnologia, né? A gente vai conferir aqui. Cara, eu, mais uma vez, eu nunca toquei nada tão próximo a esse mousepad aqui, certo? Olha aí, cara, que coisa linda. Primeira vez que eu estou abrindo essa caixa aqui, sendo sincero. E, cara, olha isso, velho. Vamos ver, vamos ver. Ele é um pouco mais rígido, digamos assim, né? Ó, você tem aqui um mousepad. Caraca, mano, veio dois, velho. Veio dois. Esse aqui é um mousepad mais, como eu posso dizer, mais simples, né? Mais simples e, mesmo assim, um mousepad muito bacana, provavelmente, certo? E também... Pera aí, veio o outro? Tá, beleza. Mas veio mais um aqui. E aqui. Esse aqui é o Power Play. Ou eu coloco... É, eu acho que é isso aqui. Tá, é desse jeito aqui. Mas, beleza, ok, tranquilo. É muita tecnologia pra mim, cara. Eu nunca vi isso aqui. Sério mesmo. Mas, ok, beleza, vamos lá. Cabo, então, pra você poder fazer aqui, né? A conexão. Então, pessoal, depois que a gente deu uma olhada aqui, né? Como é que funcionava, porque, como eu falei pra vocês, é muito avançado isso aqui pra mim. Pode mostrar aqui, mais perto. Então, olha só. Aqui embaixo nós temos o acesso, tanto a você colocar um peso maior, como, por exemplo, aquele peso lá de 10 gramas que a gente tinha visto. Ele fica aqui, ó. E você pode colocar aqui dentro. E aí você tira aqui essa parte e você conecta aqui, certo? Ó, ele tem um ímã, inclusive. E aí conecta ali. Fica um pouco mais pesado, tá? Ou você pode optar por colocar a bateria, certo? Ó, a bateria, né? E vai aqui também. Ó lá. Então, fechou? Pode colocar a bateria ou você pode colocar ali o peso. O que ficar mais do seu agrado, né? Então, é isso aí. Outra coisa interessante também, galera. Esses três pontinhos aqui, ó. Tá vendo esses três risquinhos aqui? Informam o nível da bateria do mouse, tá? Então, se tiver com boa bateria, vai estar aqui nos três pontinhos. Se tiver pouca, vai ter apenas um, né? E a gente vai dar uma olhada nisso aqui na prática depois, certo? Então, basicamente, esse é o mouse e esse é o mousepad, tá? A junção que eu tinha feito aqui, provavelmente, deve estar certa, né? Deve estar certa. Tem aqui um plástico pra tirar aqui, ok? Tiramos o plástico. Então, ok, tá? Então, é isso. E sim, tem mais um outro mousepad aqui também. Então, esse aí é o PowerPlay. Keep playing. Legal. Aqui dentro, lá, é a caixa do PowerPlay. Tem algumas explicações aqui como é que funciona, certo? Então, no caso, um tutorial aqui, né? É bem simples, bem fácil. Não tem segredo nenhum. Inclusive, mostra aqui como é que você faz pra poder abrir aqui o mouse e tal. É bem tranquilo, tá? Então, pega rápido aqui o negócio. Mas, na prática ali, é só ligar uma vez e acabou, né? E você faz ali do jeito que você quiser também, né? Ou você coloca ali o peso ou a bateria também. Você que sabe, né? Tem os cabos também pra você poder fazer ligação. Depois, mais uma vez. A gente vai ver isso aqui na prática, tá? Então, fechou. E agora, o nosso último componente aqui, nosso último item do setup high-end que a Logitech mandou pra nós. Esse aqui, eu acho que eu vou me impressionar bastante, tá? Esse aqui deve ser uma coisa muito bacana. Esse aqui é o headset G733. É isso? Exatamente. Isso aqui, tá? Esse aqui, mais uma vez, é um dos melhores headsets que a Logitech tem, certo? E a gente vai dar uma olhada minuciosamente nesse carinha aqui. Bora lá, então. Fazer um unboxing aqui rapidamente rápido e ver o que tem. Pode chegar mais perto pra poder mostrar pra galera aí de forma mais interessante. Gente, ó, tem umas coisas aqui, ó, tá? Um tutorial já na caixa ali, parece? Vamos lá, então. Olha ele aí, ó. Ó, ó, ó. Na caixa não tem mais nada aqui. E aqui está o bichano, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai abrir aqui, obviamente, né? Então, olha ele aí, ó. Parece, ó. Tá se desmontando. Só parece um robô, um negócio aqui, ó. Play mais uma vez. Então, olha só. De cara aqui, nós temos o que nesses acessórios aqui? Wireless, certo? USB wireless. Tem aqui também um cabo, obviamente, né? Se você quiser, né? O cabo ali também. Cabo USB, certo? E também o que é isso aqui? Isso aqui eu sei o que é. Isso aqui é o microfone do headset, tá? Provavelmente. Sim, muito provavelmente. Então, fechou. Aqui, obviamente, não tem mais nada. Não, não tem mais nada, não. Aqui, agora, a gente vai conferir o que realmente importa pra nós, que é o headset G733. Vamos lá. Tem aqui, ó. Manual, manual de instruções, né? Como a gente fala aqui no nosso canal. Galera, parte o bico da risada, esse manual de instruções. Vamos lá. Tá aí, galera, ó. Saiu da jaula o monstro, então. Olha aí, ó, galera. Esse aí, ó. Logitech G733. Agora, então, vamos fazer um test drive, né? Porque tem muito o que falar aqui. Vamos ver. Confortável. Show. Beleza. Então, cara, bacana. E ele é muito leve. Eu pensei que ele fosse um pouco mais pesado até, mas ele é muito leve, tá? Então, confira aqui alguns detalhes do headset, tá? Primeiramente, a coisa aqui é muito importante. Ele é muito confortável, tá? Ele é, assim, extremamente confortável. Os air cups dele aqui, no caso, né? As almofadas laterais são, assim, de extremo conforto. Um negócio muito bacana. A tua orelha vai ficar aqui dentro também. Então, assim, pra conforto, muito bacana também. Ele também é isolante de som, ou seja, a partir do momento que você coloca, você só escuta a tua voz, né? Lá dentro ainda. Então, você não consegue usar muita coisa que vem de fora, tá? E ele já tá ligado? Eu já liguei ele sem querer. Liguei ele sem querer. Legal. Já mostrando o RGB aqui, já antes. Ai, que bacana, hein? Então, ok. Pode chegar perto aqui. Ele também tem um ajuste de altura muito interessante. Se você olhar aqui pro lado, você não encontra o ajuste de altura dele. Exatamente. Pensei que, ah, não tem. Sei lá, não sei. O negócio é muito automático, né? Mas não, olha só. Ó, ó, ó a suavidade. Viu? Viu? Olha lá. Ah, Bruno, mas só tem isso aí pra ajustar? Não, calma lá que tem mais. Calma que tem mais, ó. Ó, ó. Beleza? Ou assim, ou assim. Depois que você ajustou isso aqui, ah, não tô satisfeito. Quero, sei lá, quero que fique um pouco maior. Então, você tem ajustes aqui internamente, ó. A gente pode conferir. Ó, tá vendo essa haste aqui, ó? Aí você coloca aonde você quiser, no caso, né? Seria ao contrário, né? Mas ok. Entenderam, né? O princípio do negócio. Mais uma vez, vou retirar aqui. Esse arco aqui também, galera. Muito bacana, muito top mesmo. E outra coisa também, RGB, né? Eu tive que falar isso aqui. Não, RGB tá muito bacana também, ó. Coisa linda. Vamos instalar o microfone pra ver como é que funciona aqui. Ver como é que fica bonitinho o microfone. Vamos lá? Aí, ó. Ó, de microfone. Então, beleza, galera. Esse é o headset da Logitech. Muito bacana mesmo. Obviamente, também é um 7.1 Soundround, certo? Então, você vai ter uma imersão muito interessante, né? E pode chegar mais perto aqui também, que eu quero mostrar algumas coisas. Como, por exemplo, o liga-desliga, que foi provavelmente aqui que eu apertei. Vamos ver. É, sim, foi aqui que eu apertei. Interessante, né? Volume, né? Mais ou menos aqui. Muta o seu microfone. E também a conexão, se você quiser também. E também, obviamente, é o wireless, tá? Se você quiser, você pode utilizar ali como a gente mostrou aqui já. Ele tem ali a conexão wireless, certo? Então, fechou, galera. Esse aí são os quatro campeões, certo? Então, é o seguinte. Eu nunca vi tanta tecnologia na minha vida, cara. É a primeira vez que eu tenho contato com tanta... Cara, eu nunca vi um mousepad wireless. Primeira vez, né? Mouse... Não, não. Nunca vi, cara. Ó, tecladão top de linha. Então, vamos conferir aqui na prática como é que funciona tudo isso aqui ligado. E, enfim. Vamos ver lá, ó. Dar uma jogada de CSGO, alguma coisa assim. Eu acho que nem com isso aqui, cara, eu vou vencer uma partida. Mas, beleza. Ok, a gente continua tentando, né? Então, lá pro vídeo. Quer dizer, na realidade, já tá no vídeo, né? Então, lá pro teste e vê do que que isso aqui é capaz, como é que funciona o setup. Bora lá. Então, pessoal. Chegando a hora da verdade aqui. Vamos testar tudo. Já está tudo ligado aqui. Olha só que interessante, galera. O teclado, como falei pra vocês, ele é RGB, certo? Então, RGB muito bonito. O mouse também tem um RGB aqui no Logitech, certo? Personalizável. O Power Play já está ligado aqui ao mousepad, certo? Então, ele já está ligado aqui. Ao ligar o mouse, ele já conectou automaticamente. Eu não precisei fazer absolutamente nada, certo? E o headset, muitíssimo bonito. Olha só que coisa linda também. E combina com o mouse e também o teclado, tá? Muito bacana mesmo. Então, vamos lá. Olha só. Eu baixei aqui o Logitech G-Hub, certo? Que é um software aqui, onde dá pra você fazer modificações também. Configurar os itens que você comprou, certo? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ok. No caso, ele está colocando aqui umas novidades, né? Quando eu instalei aqui o headset. Então, beleza. Olha só. Ele já deu aqui o Logitech G903, o mouse, o Power Play, o teclado e também o headset, certo? Aqui ele indica todo o nível de bateria que tem, no caso, 27%, 69%. Deixa eu ver aqui. E aqui o mouse carregando em 73%. No caso, o mouse está carregando por conta do Power Play, certo? Que no caso é o mousepad. Muito bacana. E aqui o Power Play, que é esse aqui, ele está solicitando atualização de firmware, tá? Então, eu vou atualizar daqui a pouco, certo? Não vou atualizar agora. Vamos mostrar aqui pra ver como é que funciona, tá? Então, vamos lá, ó. Aqui eu conectei o headset, tá? O USB. E aqui atrás não dá pra ver, mas eu conectei aqui, ó, bem aqui, o teclado, certo? Que é um USB bem menorzinho, tá? Então, fechou. Ó, muito bonito, cara. Setup muito bacana, sem fio, certo? Primeira vez que eu vejo um setup 100% aqui sem fio. Teclado aqui, ó. Mouse sem fio. Dá pra mexer tranquilamente aqui. Muito bacana mesmo. Aqui no G-Hub, então, pessoal, a gente pode conferir, ó, os jogos de luz que faz o teclado, certo? E ele faz exatamente a mesma coisa. Então, a gente pode conferir aqui, ó, em animações, ó, pra você poder também fazer essa personalização no seu teclado. Muito bacana mesmo, ó. Lighting, pra poder ficar pulsante assim, ó. Ó lá. Muito show. Tem aqui, sei lá, Wave, né? No caso, ondas. Deixa eu ver aqui mais aqui. Tem a velocidade também. Tem esse aqui. O que é isso aqui? Ah, freestyle. Tá, no caso, isso aqui fica padrão Logitech, ó, né? Um azul piscina, digamos assim. Dá pra você também alterar a cor, obviamente, né? RGB é um negócio. Então, olha só que bacana que fica. E show. Dá pra você personalizar aqui diversas formas do teclado. E assim, teclado muito macio, galera. Muito, muito macio. Ó. Você não consegue escutar, né? Exatamente. Ele é muito macio. O mouse, ele é um pouco mais audível, digamos assim, né? Dá pra você escutar com mais facilidade, ó. Mas, ok. Ele também é muito macio, certo? Falei pra vocês que ele tem uma pegada um pouco mais aberta. Mas, ok. O scroll, ele é muito tranquilo também de mexer, ó. E pra você poder alterar o DPI, você clica aqui, ó. Aí ele altera o DPI também. Ó lá, o DPI do mouse foi colocado pra 1600. 3200. 6400. Ó lá, ó. 6400, tal. Então, você pode alterar aqui também mais uma vez, certo? E o headset, cara? O headset não tem nem o que falar. Muito bom mesmo. Top de linha. Cheio dos acessórios aqui, ó. É um pano aqui em cima, ó. Muito bacana mesmo. Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Agora, a gente vai testar tudo isso aqui em jogo, certo? Vou abrir o jogo aqui e vou fazer o teste aqui pra ver o tempo de resposta, pra ver realmente se é bom ou não. Se eu aprovo ou não aprovo, né? O que eu vou achar aqui, certo? Então, bora lá ver o que acontece nesses três carinhos aqui. Quatro, na real, né? Coisa aqui. Bora lá. Então, aproveita, pessoal. Já estou tudo equipado aqui, ó. De headset, já posto. Sem fio nenhum. Olha, ó. Mouse sem fio. Cara, teclado sem fio. O negócio aqui, realmente, muito top de linha. Só que, então, porém, antes de ir pro jogo aqui, eu quero fazer um teste muito importante pra quem quer o headset, pra quem se interessou no headset, que é o teste do microfone, tá? Então, é um teste muito importante que eu sempre faço quando faço review de headset, né? Então, um, dois, três e... Perfeito. Agora vocês estão conferindo o som do microfone do headset, tá? Porque, mais uma vez, tem gente que se interessa nisso, né? Então, isso aqui é o som do Logitech G733. E outra coisa, esse som que vocês estão ouvindo não está tendo tratamento nenhum, tá? Apenas no bruto ali vai ser gravado e também jogado diretamente na edição, tá? Então, eu estou relativamente perto da boca aqui, né? Enfim, o microfone, tá? Mas, ok. Particularmente, gostei bastante, certo? Depois que eu acabei de ouvir aqui um pouco, né? Eu gravei também, obviamente, eu ouvi também. E é isso, cara. O que vocês acharam? Bacana? Não? Não é bacana? Uma coisa que é muito importante também. O headset, por mais que ele seja bom ou dos top de linha, não vai ter um microfone top de linha, né? O microfone, realmente, pra ter mais qualidade, é interessante você comprar um separado, mas, mesmo assim, pra esse headset que está excelente em qualidade, tá? Então, agora sim, agora a gente vai conferir. Vamos voltar pra câmera? Voltando pra câmera agora. E vamos conferir como é que se sai em jogo aqui. Será que eu consigo ganhar uma partida aqui ou não? Vamos lá. Perfeito, pessoal. Já entrei no jogo aqui. Já joguei um pouco na realidade. Cara, e a experiência de jogo aqui com esses componentes periféricos aqui, cara, é surreal. Muito bacana mesmo. Vou ser sincero pra vocês. É muito confortável também, até pela parte do headset, como do mouse e teclado. Tudo na realidade. E uma coisa muito importante também, que eu tenho que ressaltar aqui, a mobilidade, você não ter um fio aqui, cara, é muito satisfatória. De verdade mesmo. Caraca, mano, eu acertei nem um tiro, velho. Como assim? Eu deixei a imagem um pouco mais escura pra cá, pra você ter uma ideia aqui da fluidez, tá? Show. Bacana, cara. Muito top. Não tem muito o que falar. Ok, depois que eu testei aqui os itens Logitech, certo? Testei aqui em microfone, testei aqui em jogos também, pra ver se eu ia conseguir ganhar alguma coisa. Ganhei. Não, não ganhei, mas ok. O que eu achei de conclusão final aqui, né? Qual que é a minha conclusão sobre os itens que a Logitech mandou pro canal aqui? Cara, assim, são itens premium, obviamente que são de um orçamento um pouco maior, né? É, obviamente que a gente pode conferir pela qualidade dos itens. Custa um pouco mais do que a gente tá acostumado a ver aqui no canal, certo? Isso é... De cara, a gente já nota isso. Não precisa nem olhar o preço pra realmente perceber que é um item um pouco mais premium. Mas, mesmo assim, tem gente, tem público pra isso, certo? Tem público pra poder querer comprar algo tipo assim, certo? Mas, uma coisa que eu sempre falo pra vocês aqui, galera, é investir primeiramente, né? Ah, eu quero um PC Gamer, eu quero um setup legal e tal. Primeiramente, invista em hardware, tá? Primeiramente, invista em hardware. Depois, se você tiver um hardware legal, aí sim, é interessante você investir em componentes. Por que que eu digo isso? Porque não adianta você ter, por exemplo, um computador que não te entregue uma experiência legal, né? Ou, sei lá, algo tipo assim. Não entregue uma experiência legal no jogo que você quer. E você ter um periférico, algo tipo assim, que tem um tempo de resposta muito baixo, ou algo tipo assim, então é interessante, primeiramente, você investir em um PC interessante e depois parte pra periféricos, tá? Essa é a tua prioridade, certo? Depois, se você tiver um PC legal, algo tipo assim, um PC de alto nível, né? Que entregue uma qualidade satisfatória, aí sim. Aí parte pra periféricos aí, essa é a minha indicação pra vocês, certo? Mas, pra quem tá buscando periféricos de alto desempenho, cara, esse aqui, eu não recebi nada parecido aqui no canal com esse headset aqui, por exemplo, né? Muito macio, muito bacana. Cara, esse mouse aqui parece uma nave. Na real, a única coisa ruim, não sei o que seria ruim, mas é um ponto que eu achei, né? O scroll do mouse, ele é muito sensível, tá? Ele é muito sensível. Então, no caso, ele meio que continua girando, tá? E isso acaba que afeta um pouco a experiência ali, mas, mesmo assim, o mouse em si é bom, né? Só o scroll dele, realmente, que peca um pouco aí. Mas, ok. E se você tem algum item desse aí da Logitech, né? Nossa, cara, esse teclado, não tem o que falar, cara. Muito bonito, muito bacana. E se você tem algum periférico da Logitech aí, que quiser compartilhar com a gente aí, a experiência que você tem com esse periférico aí, muito interessante também. Pode deixar seus comentários aí embaixo. E eu agradeço mais uma vez aqui a Logitech por ter enviado esses itens para o nosso canal aqui. É de grande ajuda, certo? A criação de conteúdo aqui também, as novas experiências e tudo mais, tá? E é graças a empresas como a Logitech, por exemplo, que a gente expande aqui o nosso leque de conteúdos, né? Então, quanto mais empresas aqui confiaram no nosso canal também, mais conteúdo vocês vão ter, certo? E é isso aí. Qualquer dúvida, comentários aí embaixo. E outra coisa, galera, nosso curso de montagem com computadores segue na descrição do vídeo para você poder aprender montagem, manutenção, escolha de peças, como comprar, enfim, montar seu PC Gamer completo passo a passo, tá? Então, nosso curso segue na descrição. É isso aí, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu, que a gente tamo junto. E é nóis. E é nóis.